Olá! Oi gente! Olá! Tudo bem? Meu nome é Camille e tem uma pessoa nova que vai entrar aqui é a minha mãe E hoje o que vai ser filhota? O que vai ser o desafio hoje? O desafio de hoje é que a gente vai comer essas balinhas sem você falar isso Essas balinhas pessoal são umas balinhas bem mais bem na deda mesmo e é o seguinte quem dessas balinhas aqui vamos experimentar as três quem conseguir chupar essas balinhas sem fazer careta mas quem fizer careta vai ter que comer uma surpresa o que é Camille? é feijão com sei lá o que só jantar ela é rossinha pra não dizer só essa podre uma vez que eu fiz e eu comi um golinho assim é muito ai eu vou perder eu faço muita careta eu faço muita careta então não tem que comer esse aí quem fizer careta vai ter que comer esse na toa aí beleza? então bora começar? a gente vai começar pelo de soda que é o mais leve como é que é? mostra pro pessoal como é que é a balinha lá tem um pózinho essa é de que? de soda soda, soda, soda 3,2,1 let's go! eu faço calices não é? eu faço calices não é? uuuuuh 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 que a mensagem é essa uh eu não tô fazendo nada tá sim so aqui uuuuuh a morrido nossa senhora cuurm ai vai entrar no copinho quando eu matou E no. agora. tá bom Agora tá boa ai no começo é ruim agora ta boa beleza mas acho que dentro tem só eu não vou comer isso é muito ruim nossa essa é gostosa essa é a de limão nossa é uma picatinha cadê a aguinha a aparência dela é mesmo da outra 1 2 3 e vai eu não posso ir com ele eu não posso ir com ele 1 2 3 e vai eu não eu não eu não estou mostrando caleta eu não eu não eu não estou mostrando caleta eu vou ver caleta nas duas fala eu não fiz não não eu não vi eu acho que a de saúde da água fica mais forte eu acho que a de limão é forte não você está de limão? você está de limão? tem de limão então eu estou de Agora é uma vez da... Não, do meio. O meio bate quebra. Ai, ai, o pessoal aqui, a câmera aqui fica até querendo vomitar já, né? Vamos pegar essa pote mesmo. Quer que eu despeje na boca de vocês? Esse daqui acho que é listrala na boca. É? É? É só um pouquinho, só um pouquinho. Vai, vai ter que jogar tudo na boca, viu? Viga no meio aí. É tudo, viu? Tá bom. Virei mais um pouquinho pra Kemi, que ela merece. Vamos lá. Boa, no três. Eu não consigo! Um, dois, três. Tudo, hein? Bora, Kemi. Boa! Meu Deus do céu, velho! Estrada, fica tudo. Hum, que legal! Essa, viu? Muito legal! Meu Deus do céu! Olha, estralando dentro do copo! Tô ouvindo! Kemi! Meu Deus do céu, está estralando dentro da cabeça! Eu estou estralando! Oh! Tá com tudo! Tá tudo estralando! Tá tudo estralando! Tá tudo estralando! Ai, minha boca tá estralando! Ai! 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 Eita! Pode, filho, você vê? Pode! Pode! Faz um barulhão! Caramba! Caramba! Essa eu gostei! Eu vou comprar outra! É que eu não queria! Essa aqui é a mais interessante, cara! Ela tá estralando dentro da minha boca! Eu não comi a minha não! Joguei tudo fora! Não aguentei não! É! Muito ruim, cara! Ah, é sério! Mentira! Cara, essa é bruta! Está estralando na garganta dela! Estou ouvindo o barulho daqui, cara! Parece que tem umas bombas dentro da sua boca estourando, cara! É forte mesmo, viu? Meu Deus! Ah! Traz! E aí, pessoal! O desafio aí é... Todos fizeram careta, então... Eu não fiz, mas eu vou experimentar, porque eu nunca tive coragem de comer isso, então eu vou aproveitar, mas eu não fiz careta! Ela não comendo à toa aí! Isso que é um prato muito gostoso! Ai! Eu não fiz! Não! Eu não fiz o creche também! Ah, então foi muito ruim! Então eu vou comer isso aqui! Eu acho que era melhor não misturar! É muito a vida! Já não piora o negócio! Estou! Olha, gente! Sashagu! Jaquepoi! Yeeeey! Ganha! Não precisa comer! Não! Não precisa ser a primeira! Essa é a última! Impapá! Impapá! Eu só... Eu só... Impapá! Baga lá! Pera aí, gente! Eu estou comendo pedacinho! Eu sou pedacinho! Não! Não! Deixa eu ver o cheiro! Só o cheiro, gente! Nossa Senhora! Pega um pigmentinho, papi! Tem cheiro de quemer! Ah, não sei! Come logo, papi! Tem coragem não, filho! Nunca comi isso na minha vida, gente! Mas eu não fiz careta! Eu não vou comer! Eu já comi! Eu já comi isso daí! Da minha escola! Mas eu nunca vi isso! Tem! 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 Ah não, era minha filha e minha mãe. Agora é só a Bicy. Não, é só o último porque eu ganhei. Oh, dentro da boca da gente fica assim, ó. Eu lembrei daquele... Sabe aquele desenho lá? Que tem o homem que fala que fica assim? Homem-Aranha? É, antigo. Não é o homem que faz assim. Da minha idade lá, quase 500 anos lá. Porque tem o Thundercats lá e o do mal fala e faz... Ah, a boca dele? Gente, é terrível. Você tá ajudando eu em comer isso. Eu esqueci. Quem souber aí deixa aí embaixo. Ah, queríamos ter uma ferro? Não, filha, não é do seu tempo não. Mamãe faz aviãozinho. Não, 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 não. É do Thundercats. Aí tem o do mal lá que fala ali com o avião. Agora você não comeu. Você não comeu, você não comeu. Vai que a Gila é gostoso. Gostoso. Vai, perdeu o desafio de comer. Não tem assim não. Pode comer só uma polinha dessa, né? Quem mandou ficar aí? Não, pelo menos um racha. Não, 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 não. Pega o negócio e põe uma liga igual que eu peguei e come. Vai, é gostoso. É delícia. Ai, nossa liga não solta. Vem cá, volta aqui. Vai comer também. Vai. Puta. Cheira primeiro. Sente o cheiro. Come isso, mami. Cheira primeiro. Pegou o cabelo dela. Vigila, olha a bagunça que está fazendo aí. Estou uma sabinha para ficar gostosa. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu Deus, para com isso. Vai, 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 vai. Coloca. Aí. Agora mastiga. É a bagunça. Vai. Não joga fora não. Mastiga. 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 Oxi. Tem mais graça de comer o outro. Desafio é esse. Esqueira bruta. Calma. Tem que esconder sua mãe lá. Uma delícia, hein? Acabou? E o cheiro? Vai, filho. Agora você. Você disse que já comeu lá no seu colégio, então está mais fácil, né? Olha lá. Hum. Espera aí. Espera aí. Ai. Acho que eu... Não é tão... Pensei que era pior. Eu já comi. Tu vê. Ah. Achei. Tá bem. Pegou. Pegou um grão só. Vai. Eu achei só um. Não vale. Vai, filho. Eu fui rapidão. Espera aí. Calma. Com a barba eu caírei. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aí. Todo mundo fez careta chupando essas balas super acidas. Quem perdeu teve que comer o nato. E a Cristina gostou. Ela está comendo de novo. Olha só que delícia. A Cameron chegou e ficou vermelha. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. E se você gostou, deixa aquele like aí. Beleza para nós aí que vai ajudar bastante. Vou dar pimenta, vou dar pimenta. Compartilhe. Curta e se inscreva no nosso canal. Né, Kemely? É isso aí. Eu não gostei, não. Eu adorei. Curte, compartilhe, comente e tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou comendo pimenta. Esse é o gostoso assalho. Bye, bye.